Em Pompeia, pacientes que têm dificuldades para ir às unidades de saúde recebem a visita dos profissionais em casa. É um serviço de home care oferecido pela rede pública de saúde. Isso ajuda e muito na recuperação deles. A nossa equipe foi conferir como que é feito esse trabalho. No dia e horário marcados, dona Nedina já fica esperando na porta de casa. Eu fico assim, ó. Eu fico assim. É bom receber esse pessoal aqui? É bom. Como é que é? Eles vêm, cuidam direitinho, orientam? Orientam direitinho. Aí eu faço o que tenho que fazer. Por causa de complicações do diabetes, ela perdeu um dos dedos do pé direito. Passou por um longo período de recuperação e faz curativos até hoje. Se tivesse que ir ao posto de saúde, seria bem mais difícil. E é mais complicado, né? A senhora não está podendo andar muito. É verdade. É mais complicado mesmo. É bem melhor assim, né? É melhor assim. É melhor. O médico do programa explica que o atendimento dos pacientes em casa tem muitos benefícios, principalmente para os acamados. Se não fosse o home care, muita gente teria que permanecer internada, o que aumenta o risco de infecções hospitalares. Para muitos pacientes já não é uma boa ideia ir para o hospital. E um ambiente de contaminação, né? Você pode trazer algumas complicações aí, né? Em alguns casos. Por exemplo, um pé diabético pode mesmo se complicar indo lá, né? Então você tem um pessoal que está cuidando disso todo dia, acompanhando o caso, levando para a unidade. Faz diferença. Aos 52 anos, Marcelo se recupera de um AVC que comprometeu os movimentos do lado esquerdo do corpo. Já faz um ano que ele recebe os profissionais de saúde em casa. E graças ao trabalho, aos poucos, ele começa a caminhar novamente. Muito bom. É fundamental isso. Até para o estímulo pessoal, né? Que cai aquela vontade de muitas vezes se só vir na cama. Ou então você imagina que as coisas estão limitadas e a limitação está dentro da sua mente. A recuperação dele está sendo muito boa. Muito boa, sim. Até porque eu falo para ele, Marcelo, eu preciso... A maior ajuda é a sua. E se você se ajudar, você vai voltar a andar. E é o que está acontecendo. Ele já está conseguindo trocar os passos e está melhorando cada dia mais. E não são só os pacientes que se beneficiam com o atendimento domiciliar. O fisioterapeuta vem, passa os exercícios e aí vocês fazem durante a semana. Sim. A gente ajuda bastante em tudo. E a família toda... Ajuda. Filho, todo mundo que está em volta está ajudando. E se eles não viessem até a sua casa, ficaria mais difícil para todo mundo ir até lá para aprender, né? Sim. Os atendimentos são realizados por uma equipe multidisciplinar. Atualmente, 150 pacientes são atendidos no município. E a triagem é feita pelos próprios profissionais do programa de saúde da família. Através dessas visitas, aí é constatado a real necessidade do paciente. Então, aí, a partir daí. Porque, assim, o médico, a enfermeira, muitas vezes, não tem condições de estar vindo diariamente ou semanalmente. Então, é acionado o home care. Aí, eles passam a vir na casa semanalmente, né? Fazer esse acompanhamento. Mas essa triagem é feita através das unidades de saúde. Do médico, da saúde da família. Trabalho com o paciente, né? A motivação, a autoestima. E também eu faço orientação com a família, né? Incluindo que a família possa estar contribuindo para que o paciente tenha a melhora. Paulo é técnico de enfermagem e está no projeto desde o começo. Ele conta que, entre os benefícios do home care, também está o vínculo de confiança e amizade que eles acabam criando com os pacientes. O que, certamente, ajuda bastante na recuperação. A gente olha um todo a residência. Olha só o paciente em si, a família, alguém que está ali, um desempregado dentro de casa. Então, a gente começa a trazer aquele suporte com palavras boas, com coisas boas, para estar levantando eles. Olha, hoje está assim, mas a mãe está legal. E você acaba cativando aquela pessoa que está com a mate, esperando. Pô, hoje está sendo um cara com palavras bonitas para a gente, coisas boas. E vira essa coisa, esse afeto, eu acho importante demais para a gente. E vira essa coisa, eu acho importante.